Agora quero atenção para essa notícia que ela envolve sonhos, ela envolve investimento e também uma certa frustração, uma grande polêmica nesse momento. Isso porque compradores de apartamentos em um condomínio residencial no bairro Maitá, aqui na chegada de Porto Alegre, entraram na justiça para buscar indenização ou cancelar as compras. As empresas Albizia e a OAS descumpriram o prazo de entrega estabelecido no contrato, cancelaram as obras de infraestrutura que faltavam no projeto. O ressarcimento pelos prejuízos pode ultrapassar os 70 mil reais. Acompanhe essa história, depois a gente comenta. A propaganda é da realização de um sonho, mas quatro anos se passaram desde que Sandra assinou o contrato de compra de um apartamento no condomínio Alta Vista. E até hoje, só o vê de longe. Havia todo um atrativo, uma promessa de shopping, de hotel, mais o fato de estar de fronte à arena. E a gente vê passar mais de dois anos e o imóvel está prático, está pronto. Quando a gente imaginou que ia poder ingressar no imóvel, eis que surge essa questão do babite, que está impossibilitado a verbação. Então, nós estamos aqui numa situação de total abandono. Como dá para ver, os prédios já estão prontos. Porém, das sete torres construídas, apenas duas têm o documento que permite a moradia. O abite ainda não foi liberado nas demais cinco, porque uma das construtoras não cumpriu com a realização de obras viárias e de saneamento. Essas melhorias são de responsabilidade da empreiteira OAS. Investigada pela Operação Lava Jato, está em recuperação judicial e já informou que não vai fazer as obras. O imóvel está pronto desde 2016 e a gente está se deteriorando, porque estão todos fechados. Aqui tem alagamentos, não tem segurança. Nesta semana, a incorporadora Cara Gounes, que também participa do empreendimento, se dispôs a realizar as obras de infraestrutura necessárias. Os projetos já foram aprovados pelo município e incluem a duplicação das avenidas AJ Renner e Padre Leopoldo Brantano, a reformulação de um trecho da Pedro Boécio, serviços de drenagem e a construção de uma nova sede para a Brigada Militar. A funcionária pública agora está na Justiça, contra as incorporadoras, e aguarda resultado favorável, como o que aconteceu com outro comprador, que conseguiu em primeira instância o ressarcimento de todo o valor que tinha pago, reverteu a multa de desistência em seu favor e ainda conseguiu danos morais. Além dessa restituição integral por culpa exclusiva da construtora, nós pedimos a inversão da cláusula penal de 10%, porque no contrato há uma previsão de que caso o comprador desista do negócio, caso ocorra algo de culpa exclusiva do comprador, fique retido 10%. Neste caso, conforme eu já falei, por ser culpa exclusiva...